Salve, salve, alô, alô, galera, vamos chegar Quem sabe é tu, quem sabe é nós, é tudo nosso A felicidade só dá para a gente feliz Nada que aborrece não nos interessa, então tá Tá chegando a hora, tem que ser agora ou nunca Perdemos nenhum de nós, quem foi com a gente voltou E prometeu nunca mais ficar de fora Porque se Deus permitiu, nem bala vai nos parar Então hashtag partiu, vamos embora Vendo o que nos balançou, não conseguiu derrubar Lembro da gente vergar Mas só que nunca quebrou Nem quando a onda mudou Meu samba saiu da morra Sinceramente cá pra gente o samba é foda Vendo o que nos balançou Não conseguiu derrubar Lembro da gente vergar Mas só que nunca quebrou Nem quando a onda mudou Meu samba saiu da moda Sinceramente cá pra gente o samba é foda Salve, salve, alô, alô, galera, vamos chegar Deus é muito bom